Blusinha, duas camisetas e uma brusinha. É só uma prévia do que vou fazer amanhã. Se você quiser aprender a fazer esse babadinho, é só comentar embaixo da brusinha rosa. É bem fácil de fazer. Vou fazer círculo. No Nescau grande e no Nescau pequeno. Olha aí o babadinho. Essas blusinhas são muito fofas, só que não dá pra usar mais, mas dá pra fazer outras coisas. É uma malha boa, então não dá pra desperdiçar. Vamos fazer algo com elas, com as três. Tchau. 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 Tchau.